Acompanhante de alto nível para pessoas de bom gosto Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer Será que vale uma ligação? Morena, 28 anos, 1 metro e 67, 53 quilos, manequim 38 Disponível para viagens? Não Ela é muito gostosa, parabéns você, excelente menina Vou ligar para você Alô, Sabrina? Oi, tudo bom? Tudo tranquilo, eu estava aqui acessando o site e eu vi as suas fotos e achei você muito bonita Obrigada Nossa, você é muito bonita mesmo, eu queria marcar um encontro, um programa, uma coisa bacana entre a gente Claro, e você está pensando em sua coluna? Ué, se você puder hoje, hoje eu estou livre Eu tenho aula de heftball à noite, mas eu vou cancelar só para poder te encontrar Tá bom? Tá bom Vamos falar onde horas você quer marcar? Olha só, eu quero marcar umas 10 horas 10 horas tá bom para você? Tá, tá sim, se eu puder te acessar o vídeo, eu também não posso Só me diz uma coisa, querida É... Quanto é o programa? Eu estou na Vila Mariana, eu sou empresário aqui, eu sou dono de todas as barracas de yakisoba da Vila Mariana Eu sou o mestre do yakisoba, você não faz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um yakisoba para a gente comer, tá bom? Tá bom Maravilha Me diz uma coisa, 350 reais, é completo o programa, né? É completinho Tudo Tudo Eu sou bem tranquila Ah é, como é que você... Depende do que é tudo para você É, eu gosto assim... Como é que é o seu estilo? Você faz mais o estilo namoradinha, o estilo... é... o estilo pirralhinha, mais capetinha O que você gosta de fazer na hora do sexo? Então, mais namoradinha Mais namoradinha Sim Maravilha, maravilha, e faz tudo, inclusive... é... é... anal, etc, né? Então, amor, anal depende muito, depende muito da pessoa, depende dos olhos Eu tenho 12 centímetros apenas, acho que... acho que... que não vai ser uma dificuldade Então, amor, a gente não depende só do tamanho, depende da pessoa também Não, não, você vai me conhecer, você vai dizer que eu sou um cara muito alto astral Você... é... se precisa ser um cara bacana pra fazer o anal, você pode contar comigo que eu sou um dos caras mais bacanas, Sabrina Tá bom, eu tenho um produto telefone de qualquer gente, tá bom? Oi, não, não tem problema, chegando na hora você vai conhecer É... porque é verdade, Sabrina, eu estou num momento que eu preciso muito fazer isso hoje com você É... e... eu vou te passar meu endereço Eu moro na... Domingos de Moraes, tá anotando? Você já quer te sentar marcado o Brasileiro ou você não... Eu posso mandar um... eu posso mandar um... o meu motorista te buscar Não, eu prefiro ir com o meu taxista, que ele fica me esperando, me aguardando... Sem problema, sem problema Sabrina, mas me diz uma coisa, você vai tratar bem de mim? Claro Eu tô... eu... eu tô muito sozinho, Sabrina Eu tô muito solitário É... eu... há muito tempo... é porque assim, eu... eu... Os meus amigos do trabalho me botaram uma pressão Falando, vai lá, vai lá, cara, liga pra... pra... pra Sabrina Que a gente tava vendo as fotos aqui, homem, é tudo... tá tudo aqui, gritando Fala aí, ô! É... é, tudo homem, então Eu falei, eu vou ligar pra Sabrina e vou... e vou marcar um... um encontro com ela hoje É... eu tô muito solitário Tem muito tempo que eu não transo Então você não se... não fica chateada se a primeira for rápida, hein? Não, não, pode ficar tranquilo Tá bom, porque tem muito tempo Tem muito tempo também Ah, não, eu quero fazer... fica... fica... fica muito caro se a gente marcar um pernoite, Sabrina Então, pernoite eu costumo cobrar 1.500 Não é muito caro Aí você dorme comigo? Não, eu dormo sim E a gente... e aí... amanhã a gente dá uma transada de manhã ainda no café Assistindo o... o esporte espetacular Esporte espetacular Não, é só uma coisa matinal É só uma transa matinal Eu... eu transo melhor de manhã também Tem esse negócio Eu sou que nem o... Você pode fazer uma coisinha de manhã sem trabalho Ah, delícia Eu sou... eu... 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 eu sou melhor de... de manhã Eu não transo tem muito tempo É... Sabrina... Qual que é seu nome mesmo? Meu nome é Otávio Otávio? Otávio... Otávio... não... Otaviano... Otaviano... Otaviano Costa Ó, deixa eu te falar uma coisa Hum... É... me liga mais tarde e uma hora antes do horário se você quiser Que a gente combina, tudo bem? Maravilha, maravilha Muito obrigado Tchau, tchau Tá Então, mas é isso, tá ligado? É... com 350 reais... 1.500 que ela falou 1.500 você faz um pernoite com a Sabrina, cara Que ela faz tudo Vai fazer o anal, vai fazer o oral Ela é bem namoradinha Ela é ótima essa menina, cara E aí você vai pagar 20, 40 mil reais pra demorar seco E ir lá na sua festa e falar Haha, legal, parabéns Vai tomar no cu, né? Aprende a usar o dinheiro Eu voltei a fazer os vídeos aqui Então vocês tem que, porra, pegar essa porra desse vídeo E divulgar no seu Facebook Na sua merda aí Você já tá ligado Eu voltei a fazer Porra Por mim Porque eu tô ganhando dinheiro com essa porra Valeu, se cuida Cambada de viado Que só sabe ficar falando merda Eu não gosto da internet muito Obrigada 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 Vamos lá.